Quero agradecer aí o Gamux pela oportunidade, né, de estar aqui também apresentando um pouquinho sobre esta palestra. A ideia de falar sobre isso aqui é um pouquinho porque tem gente que chega no Meeting Jam e diz assim Ah, eu não sei programar nada, não sei fazer nada da vida e eu não sei, então eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso saber aquele negócio com efeitos gráficos, etc. Então eu resolvi falar um pouquinho como é que era no meu tempo. No meu tempo quer dizer, há uns 5 anos atrás só, né. Não, mas a ideia de fazer muito com pouco é a ideia de que você pode, se quiser, pegar um toolkit, fazer um negócio sofisticado. Mas se você quiser, você pode pegar a linguagem, você sabe, aquele C que você aprendeu em 102 e pode fazer um jogo. O princípio básico pra você fazer um jogo legal usando pouca coisa é se você pensar que as coisas acontecem na sua mente, tá certo? Na verdade a evolução dos jogos aconteceu de um jeito que a gente foi ganhando mais recursos na computação e a gente foi, infelizmente, tirando mais da nossa criatividade e colocando mais na tela, né. Então no fundo o que acontece é que você tem efeitos 3D, o raio que o parto, um monte de coisa e não precisa ficar imaginando muita coisa, certo? Mas no passado, quando a gente tinha muito pouco, não tinha muita resolução na tela, não tinha muita coisa, a gente fazia o contrário. A gente tentava trabalhar na narrativa, trabalhar na imagem, no que você imagina da história, tá certo? E fazer as coisas acontecendo na sua mente. Então alguns exemplos, quer dizer, quem assistiu minha palestra de games já viu uma parte disso aqui. Esse aqui é um PDP-10, a maioria de vocês, eu acho que todos, né, na verdade nem eu também, tá, não conhecia essa máquina. Mas essa é uma máquina bem antiga, era um computador de grande porte, onde foi desenvolvido um jogo chamado Zork, que é um dos primeiros adventurers, né. Eu não sei quantos de vocês aqui sabem o que é um adventurer. É, uns 70% sabem o que é um adventurer, né. Mas a maioria de vocês nunca, não sei quantos já viram um adventurer desse jeito de texto, né. Um adventurer de texto, basicamente, ele começou assim. E a gente ficava a hora jogando isso aí, por incrível que pareça. Basicamente é isso, olha. Ele começa, você tá no OS da casa, tá certo? Aí tá descrevendo. Você está no campo aberto, numa casa branca, com o que ali? Borda de uma porta da frente com uma bota, né. E tem uma caixa de correio. Aí você tinha comandos que você podia dar, né. Você podia ir falando pra ele assim. Tudo bem, ou abra a mailbox. Então você tinha ações que você podia escrever, tá vendo? Você imagina que isso é bem fácil de implementar, concorda? Eu acho que todos vocês, quem fez 102, já saberia como fazer um jogo desse, né. Aí você achou uma carta, dizendo, ah, welcome to Zork, aí explicando o que é o Zork. E aí vai. Esse tipo de jogo, é um jogo, por exemplo, que eu já desenvolvi com a aluna de 102. É um jogo que é, basicamente, você tem variáveis de estado, né. Porque, como eu vou mostrar pra vocês, você carrega coisas, geralmente. Você tem coisas na sua mochila, etc, etc. E você vai interagindo com o jogo. Por exemplo, aqui ele vai dizendo assim. Você clean down, né, desça. Aí você tá na floresta, tá vendo? Vá para o norte. Aí ele vai explicando o que você vai vendo, tá. Você tá num campo aberto, uma floresta em volta, em todos os lados. E o caminho leva para o sul. No chão tem uma pilha de folhas. Aí você fala, examina as folhas, por exemplo. Então, claro, você tinha um conjunto limitado de comandos, tá. Isso aqui não é linguagem natural, né. Você sempre tinha um comando, por exemplo, examine, move, alguma coisa, e um parâmetro, né. Livres, por exemplo. Aí ele fala, ó, não tem nada especial nas folhas. Mova as folhas, tá certo. A gratin, não lembro o que é gratin, alguém sabe o que é gratin, alguma coisa assim, foi revelado. Aí você vai examinar o gratin, aí ele está trancado. Aí tem uma chave que você tem que encontrar em algum outro lugar. E aí que é bacana, porque você pode imaginar que você tem, por exemplo, geralmente um inventário de objetos que você carrega, né, num advento, tá certo. E é o que é um algoritmo de variáveis de estado. E depois você tem cenários e você tem um desafio que você tem que montar, né. Ah, você tem que achar a chave que não está não sei aonde, para voltar, para se trancar, não sei o que, para entrar, para descer, para juntar isso com aquilo. E aí é a narrativa. E tudo vai acontecendo na sua cabeça, tá certo. Você vai imaginando as cenas, o que está acontecendo, etc. Tá. Eu sempre gosto dessa situação. O Robin Williams chegou a jogar esse jogo. E ele ligava de madrugada lá para o Marco Black, que foi um dos criadores do jogo, implorando para dar algumas pistas, né. Porque às vezes você estava preso no negócio, você não conseguia sair, ia para todo lado. Quer dizer, o cara entrava na emoção do negócio, mesmo fazendo com o texto. Isso aqui é uma tela também, de uma coisa um pouco mais sofisticada. Vocês estão vendo que os gráficos agora são realmente incríveis, né. Mas aqui é para mostrar como é que é, né. O cara mostra ali os inventários que você tem à direita, as coisas que você está carregando, né. Você pode fazer, mesmo com o texto, você pode fazer umas coisas assim. Você pode ir melhorando um pouquinho o que você está fazendo. Esse aqui é outro com gráficos, assim, fora do comum, né. Depois dessa palestra aí, né. Vocês estão vendo os gráficos, né, cara. Esse é o Crossout Cave Adventure. E para você ver, o que o cara fazia? O cara botava uma barra em cima com uma imagem, né. Você vai fazer um jogo que você pega no Google Images, qualquer coisa, e bota em cima, assim, né. E aí escreveu embaixo, né. Você está no meio da palestra. Aí quando você mudava de lugar, aparecia uma outra imagem em cima. Aí você já estava em outro lugar. Aí o cara ia descrevendo. E a mesma história, a ideia do outro. Você vai tomando decisões, né. Vá para a direita, vá para... Faça isso, examine, não sei o quê. Mas quando você tomava as decisões, a imagem ficava ali, não aparecia uma nada diferente, tá. Não tinha memória suficiente para fazer isso. Porque essa imagem parava, nem você imaginando que estava mexendo nas cores. E você ia dando os comandos. Ele só mudava a tela quando você mudava de lugar. E algumas vezes, nem sempre. Então, esse é um tipo de abordagem que dá para você fazer um jogo com pouco recurso. Você consegue fazer muita coisa interessante, tá certo? Você consegue construir toda uma narrativa. Então, esse tipo de jogo é um jogo que você gasta um bom tempo na concepção. Geralmente as pessoas desenham o mapa, o que tem em cada lugar, quais são as coisas que você vai... Qual é o desafio que você vai fazer, quais são as coisas que você pode carregar. E você monta a estratégia e aí faz o jogo. Jogos de decisão são jogos muito interessantes também, tá certo? Esse aqui, o Lemonade, foi um dos jogos mais famosos de decisão. E olha como o gráfico era realmente melhorou um pouquinho, né. Bem mais sofisticado. A gente tem três cores aí, quatro cores, né. Eram quatro cores mesmo. Você só podia ter quatro cores simultânea na tela. Veja aí. Cada tela só tem quatro cores simultâneas. Você podia mudar quais eram as quatro, mas eram só quatro. Então, o Lemonade é assim. Primeiro ele te diz, olha, hoje está chovendo, hoje está fazendo sol. E você vai administrar uma banca de limonada, tá certo? E você tinha que tomar umas decisões, tá? Aí você vê como era o negócio. Até lá era mais ou menos assim, né. Então, olha, dia 7, tá certo? Para você fazer uma limonada, custa 5 centavos, certo? Aí a gente perguntava, quantos copos de limonada você quer fazer? Então você tinha que tomar algumas decisões, certo? Quantos cartazes de propaganda você quer colocar? Cada um custava coisa, né. Tinha lá o preço, tá vendo? 15 centavos cada um. Quanto você quer cobrar pelo copo de limonada? Então, nessas decisões, né. Se você cobrasse mais caro, você ia vender menos. Se você cobrasse mais barato, você vendia mais. Só que tem o custo. Então, você não podia vender muito barato também, porque senão você podia ter prejuízo. E você geralmente não vendia tudo, né. Então, tem uma série de coisas que você tem que tomar cuidado, tá certo? E você não guardava a limonada em estoque, certo? Então, o que você não vendesse, você perdia. E aí você ia fazendo essas rodadas. Na verdade, isso é o que a gente chama... A lógica disso aí é de um jogo de empresas ultrassimplificado, tá certo? Mas eu vou te dizer, cara. Se você tiver que isso aí, esse joguinho ali, a criançada na época, jogava um tempão, ficava... Porque aí você vai demonstrando... Aí ele tem... Aí ele aparece umas coisas assim, tipo... Ah, hoje choveu, você não vendeu muita coisa, teve um prejuízo. Aí você fica irritado, tá vendo? Aí ele fala lá, ó... Dia 5, 4... Vendeu 4 cópulos. E aí ele vai mostrando o que você vai fazendo, né. Ah, aqui tem um jogo online. Depois que dá tempo, a gente dá uma olhada, mas você pode jogar na internet. Tem várias versões de Lemonade. Essa aí é um pouco mais gráfica, mais sofisticada, né. Por trás desse tipo de jogo, tem uns modelos matemáticos, não muito complicados, tá? É um modelo onde você vai dizer assim, tudo bem, a depender do número de cartazes do preço, você vai fazer uma equaçãozinha lá, tem uma equação, né. Com cada cartaz a mais que você põe, você tem mais X% de chance de vender, por exemplo. Claro que isso tem que ter um limite, né. E não adianta você botar... Chega uma hora que, se você passar de X cartazes, você vê aqui a linha curva dos cartazes, chega uma hora que perde o efeito, né. Ele já não... tá? Aí você pode definir o preço, né. Quanto mais caro, né, menos você vende. E assim vai. A demanda... A demanda depende de quantas pessoas procuram, e aí você faz um modelo simples e faz. E vai. Aqui um tipo de jogo desse tipo, um pouco mais complicado, chamado Santa Parágua. Eu jogava isso aí no computador, você vê 500, você vê que a resolução dele era sensacional, né. Ele não tinha cores, ele só tinha esses pontos grandes. Esse retângulo grande branco era o pixel dele, certo? Aí em Santa Parágua você tinha um castelo, e você tinha que administrar o castelo. Aí ele tinha assim, por exemplo, ele te dava um inventário das coisas que você tinha. Ah, você tem essa reserva de grãos, você tem essa demanda de grãos, o preço do grão é esse, o preço da terra é esse, quantos hectares de terra você tem, tá certo? O seu tesouro de Florins, quanto dinheiro você tem, certo? Então ele te dava... Você era o rei, e você tinha que administrar esse castelo, Santa Parágua, né. E aí você tinha que tomar decisões, aí tinha assim, embaixo apareciam as decisões, você podia comprar grãos, você podia vender grãos, você podia comprar terra, vender terra, tá certo? Comprar permissão de terra, tá certo? Aqui eu tô mostrando só uma das telas. Tinha uma tela que você pode investir pra construir um noinho na cidade, etc. E independente das decisões que você tomasse, aí a gente dizia o que que acontecia, tá certo? Por exemplo, se você tomasse decisões boas, e as pessoas ficassem felizes, você ia ter imigrantes, mais pessoas entrando na cidade. 43 pessoas imigraram pra sua cidade, tá certo? Quantos hectares você tem, quanto você... Porque você podia plantar, uma parte dos grãos você podia plantar, aí o quanto você conseguiu colher, às vezes os ratos comiam sua plantação, é uma desgraçada, ali ó, praga, tá vendo? 46... Ah não, isso aí eu acho que é a população, tá certo? A população cresceu, né, porque teve imigrantes, algumas pessoas morreram, tá certo? E aí você vai vendo. Aí você tinha que tomar decisões, não só financeiras, né, de comprar grão, etc, tomar cuidado com as pessoas não vendem, etc, mas aí se a população crescesse, você podia criar um exército, tá certo? E aí geralmente tinha a opção de jogar duas pessoas. É que naquela época não tinha rede, tá? Rede local, não tinha isso. Era assim, era o mesmo computador, jogava um, aí saía, jogava outro, aí saía, jogava outro, aí acabava assim. Duas pessoas jogando, eu já fiz isso várias vezes, tá certo? Isso é o que era jogar em rede, certo? E se fosse três, você imagina, né? Agora é minha vez, agora é minha vez. Aqui é uma versão na web, quem quiser jogar, jogo santa palavra, mas vocês estão vendo que não tem muita coisa, tá gente? Isso é texto, é texto, é texto, não tem muita, simulador de voo, é uma das coisas mais impressionantes que se tem, certo? Esse simulador de voo, se você olhar a tela dele, ele é bem interessante, eu também já liguei bastante isso aí, basicamente eu tenho um vídeo, depois desse tempo eu mostrei, mas tem esse painel aí, certo? E para você saber tudo o que está acontecendo, você vai olhar os números, certo? Altitude, aí vai aumentando o contato da altitude, mas você vai vendo, ah, você está sumindo, certo? A única coisa que tem gráfica, é essa barra que você está vendo ali em cima, que é a sua janela, e você só vê o horizonte assim, não aparece nada, só aparece, ela faz assim, ela faz assim, e você vai vendo o horizonte, mas é bem bacana isso aí, tá? Aqui é combustível, tá vendo? E aí você tem que ir pilotando o avião, tomar cuidado para não cair, e aí fazer grandes viagens tripuladas. Esse é um jogo chamado Star Trek, que é um jogo que ficou super famoso, você está vendo também que ele é tudo baseado em texto, a ideia básica, eu não sei, todo mundo sabe o que é Star Trek, né? Pelo amor de Deus, né? Os meus alunos têm vezes, eles não sabiam, não sabe o nome dessa cidade de Star Trek, é nada? Vamos ver quem é que sabe o nome disso, é o que é Star Trek, é um básico, né? Então, a gente tinha a história do seguinte, existem os quadrantes que são, aqueles números que vocês estão vendo lá em cima, são os quadrantes, aí ele mostra nos quadrantes quantos Kinglons tem, vocês sabem o que é Kinglons, sabe? Kinglons é uma coisa básica, né? Os inimigos, né? Aí os Kinglons, aí você tinha que eliminar os Kinglons, certo? Aí quando você entrava no quadrante, aparecia ali, aqueles asterisco, suas estrelas, aquele é a Interprise, vocês estão vendo que o acabamento gráfico é sensacional, né? Porque ele era ali, ficou fantástico a Interprise como não é. Aí o Kinglons era a letra K, que nesse caso não tem nesse quadrante. E aí você tinha, quanto você tinha de energia, etc, aí tinha umas coisas bacanas, que era assim, você tinha que tomar umas decisões estratégicas, certo? Ah, você tinha que soltar um torpedo, mas aí você tinha que baixar o escudo, aí você tinha que calcular a distância, então tinha umas decisões que você tinha que tomar, quanto de energia você tinha, tinha várias decisões, você tinha que demonstrar a sua energia, você tinha que decidir para onde você atirava, um monte de coisa, tudo isso aí baseado no texto, tá? E a gente também ficava horas jogando, eu, por exemplo, às vezes perdi o dia jogando isso aí, isso, vocês estão vendo aí, era isso aí, eu ficava o dia inteiro jogando, tá certo? Então, esse aqui é um jogo interessante, que eu joguei no Palm, chamado Space Trailer, né? Que eu fiz, eu usava meus alunos de 102, fizeram um jogo, quase a ver isso aqui também, que a gente chamava Mercante, tem algum momento de 102 mil aqui não, Mercante, você fez Mercante, você fez Mercante, você fez Mercante, então, esse foi um jogo que eu joguei no Palm, que, o que acontece nesse jogo? Aqui você diz, ah, mas esse aqui tem um desenho de planetas, tem, mas o que eles fizeram, não tinha desenho de planeta, era só texto, aí você está num planeta, certo? e o que que você tem? Você tem ali, por exemplo, você está aqui no planeta do meio, certo? E, e, você tem um conjunto de coisas que você pode comprar e que você pode vender, né? Aí, água, comida, peles, armas de fogo, médicos, você está vendo ali? Cadê aí? Aí, o que que você faz? Você vai para o planeta, né? Eu ia capturar outras terras, mas não deu tempo, mas assim, você está num planeta, aí você compra coisas, a ideia é que você vai comprar mais barato para tentar vender mais caro, certo? E os preços dos planetas, eles não mudam muito, eles podem mudar um pouco, mas, por exemplo, tem uma tendência de água a ser barato nesse planeta cósmico, mas tudo tem que ficar na sua memória, certo? E aí você vai viajando para os planetas, comprando e vendendo. Aí tem um monte de história que eu, infelizmente, eu esqueci de botar aqui na tela, mas assim, aí você viaja, aí aparece a navezinha viajando, aí você pode ser assaltado no meio do caminho, certo? Aí você pode fazer um seguro, porque se você for assaltado, você gasta dinheiro por seguro. Se você não fizer seguro, aí, quando a outra nave te aborda, você pode decidir o seguinte, você pode decidir se entregar, aí se você se entregar, você perde toda a mercadoria, mas não perde a nave. Ou você pode decidir brigar. Aí se você brigar, você pode ganhar ou você pode perder. Se você perder, você perde tudo. Nave, mercadoria, você se arrebenta, certo? E aí vai. E aí você vai jogando esse jogo. Cara, eu, esse jogo aqui, eu desculpe, eu botei no meu palme, palme, não sei se vocês sabem quem é, é o antecessor desses negócios de touch, era um negócio com uma canetinha, certo? e eu fui fazer uma viagem internacional de, né, sei lá, 12 horas, eu fiquei às 12 horas vendo esse negócio aí, né, sensacional. Eu fiquei viciado nesse negócio. E era só isso aí que vocês estão vendo. Mas era um negócio, não, mas eu tinha que fazer mais dinheiro. Não, peraí, aí você podia comprar uma nave maior também. Aí tinha uma nave maior, aí você tinha mais compartimentos para poder levar a mercadoria de um planeta para o outro. Aí quando você viajava, também você gastava combustível para você viajar, aí você tem essa história aí. Mas era mais ou menos isso que vocês estão vendo, tá certo? Então nessa página tem o jogo mercante, quem quiser ter a estrutura lá do jogo, né, as classes, tudo bonitinho. Ah, não, esse daí está em C, tá? Então você vê como é que é, né, os alunos usaram isso como base, né, saindo os trabalhos legais, em 102 do jogo mercante. Tá certo? Esse jogo aqui é um jogo para eu mostrar para vocês que às vezes com gráficos simples você faz coisas muito interessantes. Por exemplo, esse é um jogo de salas. E o cara fazia só uma, você vê, os gráficos dele eram muito simples, mas você consegue ver que tem uma sala, que tem uma porta, aí você abre a porta, aí você entra e entra a sala, e aí, o jogo todo acontecia numa casa mal assombrada, e você ia andando, ia encontrando coisas, né, esse aqui, por exemplo, é um labirinto. Eu me lembro que eu implementei esse labirinto, é muito fácil o algoritmo para fazer esse labirinto, né, quando tem passagem, você faz uma cava para a direita, quando não tem passagem, você faz direto, assim, né, o algoritmo para fazer isso aí, eu fiz, eu acho que vocês não conheceram, provavelmente, mas tinha uns computadorzinhos desse tamanho, que se programavam em base, que eram muito lazarentos e muito lentos, né, e a resolução era horrível, mas eu consegui fazer esse negócio nele, funcionava, porque o gráfico era muito simples, você fazia só a diagonal que ia até a linha do horizonte, onde você queria fazer passagem, você quebrava a diagonal e botava reto para parecer uma parede, tá certo? É claro que esse jogo rodava num computador que tinha 2K de memória, K, não era mega, 2K, com a expansão de 16, você tinha que botar a expansão de 16 para jogar esse jogo aí, 16K, tá, e tinha obviamente um dinossauro, que atacava você no labirinto, né, você estava fugindo do tiranossauro, pensa aí, o cara que deseja esse tiranossauro merece, né, e essa era a capa do jogo que você vê, a arte era fantástica, o pessoal de artes aí ficou impressionado, fala aí, hein, era uma obra de artes, então era isso, basicamente era isso que eu queria falar, ainda era só inspirar vocês e mostrar que vocês podem fazer muita coisa um pouco, eu vou estar por aí na DM inteira, se alguém quiser trocar uma ideia, conhecer um pouco mais os jogos,